Me degrada, pode agradar, difícil tá, não quero me relacionar, desculpa, mas não dá, se pôr no teu lugar, porque todas as vezes... Cauê Souza, de Itajaí, Santa Catarina. Porque eu tava perto, só me nego vós, hoje de Santa Fé tá querendo colar com nóis. Porque eu tava perto, só me nego vós, hoje de Santa Fé tá querendo colar com nóis. O mundão girou, tu corre atrás agora, corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora. O mundão girou, tu corre atrás agora, corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora. O mundão girou, tu corre atrás agora, corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora. Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora. Cauê Souza. O que ninguém pensou? A GENTE FAZ! A GENTE FAZ! GENTE FAZ! Mulher louca e hoje no mundão, muitos tão na pilantragem Passando a mensagem em forma de canção, só pros loucos que se identifiquem ouvir uma dica Se for fazer, faça de coração, pois o tempo vai e a saudade fica E hoje é noite da maior lua pra tirar um lazer Esse novo DFN vai estar com você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas que boquinha atraente, pula tonta demais Desse jeito envolvente, tua beleza me atrai Desse jeito eu não aguento, teu corpo tá me querendo Quando você desce, que que contrai? Desce gostoso e a bola pro pai Mexe de novo e a bola pro pai E aí Cauê Souza Você imagina A gente cria Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar uma chance vai perder Se sabe da mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher Eu vou te pagar Pra me te fazer Mulher não torna Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim, fazer mulher não te orar Cauê Souza Eu vou te pegar